Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luscrística.com. Hoje é dia 17 de julho de 2013, quarta-feira, estamos nos encontros com os Mestres de Luz, que são canalizações realizadas ao vivo e que ficam disponíveis depois no site do Luz Crística, para que vocês possam ver ou rever. Eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística. Vamos fechando os nossos olhos. E respirando profundamente. Conforme você vai inspirando e expirando, você vai encontrando o seu eixo. Trazendo toda a atenção para o momento do agora. Respire. E sinta a vida no seu corpo. Sinta que o seu corpo todo é vivo e respira com você. Sinta que você vive também pela sua pele. Sinta que você sente o meio em que vive pela sua pele. Sinta que você sente o meio em que vive pela sua pele. Sinta que você sente o meio em que vive pela sua pele. Abençoe toda a manifestação que você é. Sinta que você sente o meio em que vive pela sua pele. Há uma luz que se acende. Respire agora esta luz do seu coração. E vá se acalmando, se tranquilizando, se harmonizando e ficando no agora. Imagine uma outra luz que se acende no seu chacra umbilical. Ela ilumina toda a região da sua barriga. Pernas, quadris. E a luz do seu coração ilumina toda a região do seu peito. Pernas, cabeça. Expanda as duas luzes até que elas se encontrem e formem um imenso e único sol. Sol. Essas luzes vão além do seu corpo físico. Ela ilumina todo o ambiente que você está. Na frente, atrás de você, essa luz se expande para todo lado. Expanda essa luz infinitamente. Para todo o universo, a luz que você é e que é um com tudo. As suas costas está o seu anjo da guarda. Ele abre as suas asas e lhe abraça amorosamente. Seja acarinhado, protegido pelo seu anjo da guarda. A sua frente, caminha para você, o arcanjo Ezequiel. Arcanjo Ezequiel traz consigo toda a sua hóstia angélica. Toda a força do amor e da transmutação. A direita do arcanjo Ezequiel. Agora, apresenta-se Lady Portia, Mestra Portia. Como representação da energia feminina deste raio violeta de transmutação. A direita do arcanjo Ezequiel. A direita do arcanjo Ezequiel. Ezequiel palmiro hunted as suas boas. Seu anjo da guarda lhe abraça novamente e o leva juntamente com o arcanjo Ezequiel e Mestra Portia para o Planeta Vênus Chegamos num tempo de cristal que representa todo o amor o amor divino, o amor na sua essência o amor na manifestação, o amor na criação o amor que nos une a Deus o amor que nos une ao planeta o amor que nos une uns aos outros somos recepcionados por Mãe Kuaí por Mãe Kuaí somos levados para dentro do templo de cristal do amor onde nos aguarda Mestra Vênus estamos todos no centro da emanação do amor para este trabalho de luz com os mestres da transmutação e com Mestra Vênus Mestra Vênus nos mostra a Terra em um holograma e nós vemos no planeta várias regiões que estão precisando de mais e mais amor observando a Terra vemos como se houvesse marcas de dor naquele local e mais amor e mais amor e mais amor Do nosso coração, todos nós, juntos, nos unimos, aos mestres de luz que aqui estão, e emanamos do nosso ser, do nosso desejo, emanamos luz e amor, todos, plasmando uma grande flor de lótus, violeta rosada. Sinta que essa flor de lótus vai tomando a forma cada vez mais e mais amorosa. É amor e transmutação, porque além do desejo do nosso coração, estamos acompanhados pelos mestres do raio violeta. Estamos no planeta do amor, como em Vênus, e cada onda de si contribui para a construção dessa grande flor de lótus, violeta rosada. Mestra Vênus nos convida a voltar novamente para a frente do holograma da Terra. E ela, juntamente com Mãe Kuaim, retirando a energia da grande flor de lótus, plasma uma pequena flor de lótus e entrega na nossa mão. As duas, Mãe Kuaim e Mestra Vênus, juntas, formam essa flor de lótus em nossa mão. E nós ativamos essa flor com o amor do nosso coração. Do seu coração emana amor e veja como a flor de lótus é ativada. Coloque a sua flor de lótus em algum lugar do planeta Terra, do holograma que está precisando. Observe o planeta, coloque ali a sua flor, do seu coração ative novamente com amor e veja que outra flor de lótus se forma novamente em sua mão. E coloque novamente em outro lugar do planeta. Observe que é o seu desejo, aliado ao amor que você emana no seu coração, você ativa uma nova flor de lótus. E coloque-a novamente em outro lugar do planeta. Coloque-a com amor, coloque-a com desejo de paz, com desejo de alegria, para que as pessoas ali experimentem o melhor. Para que a dor seja transmutada em amor. Mãe Quainha e Mãe Vênus tocam no seu coração e tocam na sua mão. E dizem que a qualquer momento que você desejar, você pode plasmar novamente essa flor de lótus de transmutação e amor. Com o seu desejo, com o seu desejo, mas com o amor do seu coração. Estas duas coisas juntas o tornam capaz sempre de plasmar outra flor de lótus. E que você pode deixar essa flor de lótus que sempre vai representar transmutação e amor em qualquer lugar onde você for ou estiver. Em qualquer ambiente, em qualquer situação, se reporte novamente a este momento de amor e de luz e deixe uma flor de lótus no local. Mãe Vênus nos diz, Mestra Vênus nos diz, que esse trabalho ainda continuará acontecendo por três dias. E se você assim quiser, você pode continuar trabalhando para o planeta nesses três dias. Consciente ou inconscientemente, para distribuir amor e transmutação em várias partes do planeta. Para tornar o carma planetário mais leve, auxiliando no upgrade que a Mãe Terra terá. Quando você for colocar a flor de lótus em algum lugar, só o faça quando conseguir plasmá-la com amor. Amor, não aplasme quando estiver com medo, mas apenas e tão somente quando sentir que conseguiu enchê-la com amor do seu coração. Com desejo de transmutação e amor. Despeça-se de todos que participaram. Desse ancoramento. Mas você pode continuar ligado a estes mestres, através do seu coração, neste trabalho de luz. Observe que a flor de lótus plasmada é viva. É amor e transmutação. Seu anjo da guarda o abraça. E você o abraça também. E ele o traz novamente para essa sua realidade física. Sinta-se voltando para o seu corpo. Trazendo consigo todas as bênçãos. Sentindo a sua mão ativa para a flor de lótus. Respire. Inspire. Respire. E você pode se imaginar colocando uma flor de lótus na sua casa. No seu trabalho. No quarto dos seus filhos. Sempre ativando com muito amor. No seu próprio quarto. No ambiente onde você está. Namastê. 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 E aí